É um assunto muito sério. Hoje tem o recurso... Vem pra cá, Miltinho, vai pra lá não, os caras estão conversando fiado. Hoje tem o julgamento do recurso do Atlético por causa da punição imposta ao atacante Fred por causa da expulsão no clássico, por causa desse lance aí. O Fred tomou, então, quatro jogos em suspensão. O Atlético entrou com o recurso no Tribunal de Justiça Desportiva pedindo, então, que a pena seja revista. Né, Dada? Isso. O julgamento será esta noite. Eu estou tranquilo contra o julgamento. Fred Zoma. Ele tomou a pena mínima pelo artigo que ele está em curso. Se eu fosse para o tribunal, eu passava ele para o artigo mais brando com a pena máxima. É, cai na mesa. Continuava com os quatro J. Esse negócio é muito... Deixar para esses caras verem, pessoal, porque o negócio é o seguinte. Esse... É muito difícil a gente chegar e falar antes desse recurso ser julgado. O Sérgio, o julgamento... Esse julgamento aí que a gente está mostrando, que impôs quatro jogos ao Fred, esse julgamento foi 3 a 1, não é isso? 3 a 1. 3 a 1? 3 a 1. Temos auditores aqui. O Manuel de Souza Barros Neto, Carlos Chime Cardoso, Everton Ricardo da Silva, João Lopes, Tarso Duarte de Tassis, Tales Cata Preta Leal e Alex Santana de Novaes. Como diria o Dada Maravilha, todos doutos em direito esportivo e tudo mais, não é, Dada? Correto. Agora, há uma parcela da torcida, de internautas que têm nos acionado aqui no Autorio do Esporte, preocupados, essa parcela está preocupada, Dada, com relação à composição desse tribunal, que a gente sabe que em qualquer lugar do mundo tem torcedores de X e de Y. Sem dúvida. A gente aqui já mostrou, inclusive, auditor rubro-negro julgando casos do Atlético, lá no STJD, vocês se recordam disso, né? Lembrando. A preocupação da torcida mineira, especificamente com esse julgamento do Fred, é com relação a um dos componentes do pleno, aí você vê a foto geral da composição, que é o Dr. Everton, que vai aparecer em redes sociais, bancada, sem esconder a paixão clubística. Eu pergunto a vocês, na bancada democrática, isso tem algum tipo de influência num julgamento do tribunal? Por exemplo, no julgamento do Fred, no recurso do Fred hoje? Ô, Léo, a gente sabe que todos que estão inseridos no futebol têm a sua tendência para um clube, torce para um ou outro. Nós já vimos também atleticanos julgarem fatos referidos ao clube do Cruzeiro. E, no entanto, aqui, na Federação Mineira, nos recursos, a gente não tem visto coisas assim. Absurdas. Absurdas, não. A gente não tem visto. Então, espero que ele seja profissional e julgue bem ali. E, pelo menos, eu acho, para mim, pelo menos manter os quatro jogos do Fred. Porque nós vimos que foi uma agressão. Bem, é muito simples. O mineiro é tido e havido como o povo mais perfeito, vamos dizer, honesto, do Brasil. Então, eu confio na honestidade desses jogadores. Eu estou tranquilo quanto à presença do Fred no jogo final. E outra coisa, Léo, será que é só ele que tem clube lá? Não, lá tem muitos atleticanos, tem outros cruzeirenses. Deve ter americano, o que manda deve ser americano. Eu acho que isso aí não tem a ver, não, porque eles têm que ser profissionais para votarem certo. Agora, eu só apelo aqui ao tribunal pelo seguinte, o Fred errou. Os quatro jogos foram justos. Então, é certo manter para que ele não faça mais e que sirva de exemplo. Então, eu acho que manter seria o mais justo, independentemente se são cruzeirenses ou atleticanos ou americanos.